Os piores cães para donos de primeira viagem. Quinto lugar, Blue Hound. Esse é o famoso cão de Santo Humberto, o olfato mais apurado do mundo. Utilizados inicialmente para caça, são cães adoráveis, mas muito teimosos. E gostam de estar no controle. Se você não tem experiências com cães, ele pode se tornar um problema. Quarto lugar, Boiadeiro Australiano. Essa é uma raça de cão de trabalho e sua função é pastorear. O boiadeiro costuma ficar inquieto se não tiver trabalho ou tarefas para continuar. Além de uma boa quantidade de exercícios para mantê-lo no eixo. Terceiro lugar, Akita. Esse é um cão forte, cheio de extintos de guarda. Seu temperamento muda com frequência e gostam de estar no controle. Esse cão precisa de muito treinamento. Segundo lugar, Malamute do Alaska. Se você nunca teve cão, essa seria uma das suas piores decisões. Esse é um cão plácido, mais relutante e difícil de lidar. Acostumado com matilhas, não é o famoso cão de um homem só, que seguirá os entes queridos às cegas. Primeiro lugar, Sky Terrier. Esse cãozinho pode se tornar teimoso ao extremo e gosta de fazer tudo do seu jeito. Necessitam de cuidados físicos com frequência, alta manutenção e muito exercício se quiser vê-lo feliz. Tchau. Tchau. Tchau.